Música Olá pessoal, eu vi que chegou lá da UF Minha placa, minha placa solar Vamos abrir para ver? Bom, esse aqui foi o que eu coloquei o CPF ali na linha do endereço Ó, deu certo, chegou aqui Chegou o meu produto Como é que eu vou abrir isso aqui? Abre por aqui então Música Ah, tá aqui Ó, o que não tinha vindo? O controlador pediu um de 60 amperes Tá aqui, ó Vou fazer o teste Aí eu vou precisar do inversor, né? Bateria, tem uma bateria de moto ali Que meu pai ia jogar fora e eu catei Então, vamos ao teste, né? Só que tem que esperar chegar o inversor primeiro Vocês conseguem ver? Uia O negócio já tá funcionando, né? Lá tá escrito 700 watts Ah, mas não é Isso aqui deve ser 10% disso Ó, já tá funcionando Agora apagou O que tá contra a luz Olha, dá pra fazer o teste dentro de casa Uh, painelzinho pra não ir Ó, deixa eu tirar esse daqui Esse plugzinho se liga na Atrás do painel Exatamente aqui Aqui, ó Faz o plugzinho e liga ali, ó E pode ligar direto na bateria do carro Imagina que é pra carregar, né? Tem a outra que tá ligando a bateria direto, ó Isso aqui liga no sistema de energia Põe lá no sistema elétrico Também acendador de cigarro E a outra ponta põe no painel A outra liga na bateria Vamos mostrar aqui Ó Você pega esse plugzinho aqui Ó, esse aqui Enfia ali, ó Uh Cuidado Não pode fazer isso O que mais veio? Vai usar a porta USB Tem duas portas USB Se quiser carregar o celular, ó Dá pra carregar Que coisa que eu vou mostrar aqui Ó Aqui É todos os tipos de celular Deixa eu ver se tem pro meu Aqui o do meu é esse É o V2 Aqui é o U Tipo B Ó, esse aqui é dele É o LG é antigo É antigo É antigo Sony X antigo Nokia antigo, ó Aqui Fininho, bem fininho Aqui não sei, não lembro Esse aqui Esse aqui não sei também E esse também não sei Legal Vem o adesivinho Vou ter que ver o que que tá escrito nele Manual Manual Caixinha do controlador Manoel Carregador Carregador Vamos ver Aqui põe um painel Tem um desenho Vamos ver se dá pra ver Aqui é um desenho de painel Não dá pra ver demais Aqui põe a bateria Uma lampadinha, ó Aqui pra você ligar algum equipamento direto a 12 voltas Vamos ver Aqui, ó Aqui põe o painel Bateria Ó, tem que ver pelo reflexo Ó, tem guarda pra ver tudo Aqui alguma carga Uma lâmpada aqui Algum aparelho que Funcione em 12 volts E fora os 5 volts que tem lá no painel Tem aqui também no controlador Lá na opção de escolha, ó Esse aqui foi do SiteWish Tá me surpreendendo, hein MCO, microcontrolador Unit Unidade microcontroladora Will do in timer Que o tempo que fica ligado Resetar a voltagem Então é isso aí Agora vou fazer o teste Esperar chegar o aparelho O inversor pra testar ele Beleza? Tá escrito luz do sol Confere Confere Por causa das palavrinhas que ela iria dizer Luz do sol Tá ali Luz do sol Tá ali Google Traditor Google Vamos ver o teste Corrente contínua 20V Convário preto O outro Vário vermelho Vamos ver 3,6V O elemento que está aqui dentro Vamos ver lá fora Quanto vai dar medição 2,3V Encostou aqui Engarrindo a outra Que chegou da faísca Estou no 200V Ah, por isso que deu pau Aqui fora pegou 21V Potente a plaquinha Acabei de medir lá fora no sol Deu 22V quase 21,4V Potente a plaquinha Não consegui medir amperado Não sei como é que mede Só esperar chegar o inversor Acabei de terminar os testes Agora tem que achar um lugar Para pôr esse painel solar Gostei, hein? O site Twitch está de parabéns Ah, outra coisa O Twitch post, pegou, atualizou aqui O código de rastreio Só que não passou para mim Tinha que passar para mim, né? Pelo menos chegou no Brasil Beleza? Aprovado Agora é esperar chegar O outro aparelhinho Para a gente fazer O resto dos testes Beleza? Falou O outro aparelhinho